Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Cristiano Torreão, dublador do Leonardo DiCaprio. Eu estou no Golden Flow, o melhor canal de cortes de podcasts do YouTube. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Bom vídeo! Cefete, Renatão, quando você fez seu primeiro ciclo e qual foi o resultado que você conseguiu? Hoje faria diferente? Muito boa! Como é que é a pergunta? Ele falou assim, quando você fez seu primeiro ciclo, qual foi o resultado que você conseguiu? E se hoje você faria diferente? Nossa, cara! Na parte de hormônio eu faria tanta coisa diferente. Nossa, é verdade! Sabe por que hoje, na minha época, não tinha informação. A informação era do seu colega mais forte. Sim. Acabou. E do jornalzinho que mostrava muito propagandas. Cara, não, eu estou falando de bola. Não tinha informação. Ah, não, de bola, nem isso. Você está falando de ciclo. Não. Não tinha, cara. Então, o que acontece? Eu tinha informação. Então, o que você tinha? Você tinha o cara forte da academia e que ele... Você pedia a dica pra ele. Mas o que o filho da mãe queria? Escondia. Não, velho. Ele queria vender pra você. Ah, entendi. Então, você ia lá, entendeu? Você ia lá. E aí, mano, beleza? Cara, tem aquelas paradinhas lá pra mim? Tem aqui, ó. Aí você é um frango, velho. Frango. Aí ele olhava assim pra você. Motivado. Não, todo animado. Chegava na academia, né? Bermuda curta pra mostrar as pernas. Perna franca. Nossa. Perna menor quanto de braço. Não, dura era isso. Não, dura era isso. E a regatinha fininha. É lógico. Não, a regatinha... No pain, no gain. No pain, no gain. Só que é o seguinte, a regata... Fica grande porra na época. Exato. A regata fininha, certo? Sim. Só que você, na regata, mais parecia o masto com a bandeira. Ficava assim, entendeu? A camiseta rodando assim, ó. Você parecia o masto segurando a bandeira. De tão magro. De tão magro. Aí ele olhou pra você e ele via você na academia e falava assim, esse cara um dia vai ser minha vítima. Lógico. Aí você chegava e dizia, meu irmão, tem uma paradinha aí pra mim pra eu ficar crescendo? Tem. Tem. Bom, eu vou trazer primeiro pra você um negócio, mas ele é muito forte, entendeu? Tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Aí ele te dava um frasquinho de comprimido. Sim. Aí ele falava, você toma um por dia, certo? Aí quanto? Ah, vem 60 comprimidos. Você toma durante dois meses, um por dia. Aí era dianabol 5 miligramas. Nossa. Dianabol tem que tomar 30, 40 miligramas no dia. Aí ele te dá pra tomar um comprimido de 5 miligramas por dia. Caralho. E quanto que é? Ah, cara, mas isso aí é caro. 300 miligramas. 300, Paulo. Nossa. Mas vamos, né? Virar. Falou que fica forte. Não tinha informação. Não. Puta, é foda, Renato. É verdade. Eu acho que eu não me lembro quando... Eu lembro quando eu fui fazer o meu primeiro ciclo decente. Quando eu contratei o Paulinho pra ser o meu treinador. Ah, sim. E aí o Paulinho foi lá e me fez a minha primeira pregação. É, sou cagado. Eu lembro de um cara que me vendeu a antiga testosterona acosa, testoviron era. Testoviron. É. Que a gente chamava de testosterona russa. Lembra? Anacosa, velho. Acosa. Aí beleza, né? O cara falou, não, isso aqui é o puro fino do creme de milho, entendeu? Isso aqui é o puro fino do creme de milho. Foi lá, tal, tudo me deu. Cara, aí eu fui lá, puxei, joguei. Aquilo inflamou de um jeito. Sabia. Mano, a coisa não dá. Aí eu fui no cara, falei, meu, isso aqui tá inflamado. Não, deixa de ser frouxo, cara. Essa é a inflamação que faz crescer. Sabia, velho. Faz assim, joga no outro umbo pra ficar igual. Pra ficar igual tudo torto. Dorme de um lado, dói. Dorme do outro, dói. E aí? Não, tá ficando bom, hein, cara. É mesmo, tá mesmo, tá. O negócio de cruzando. Tá ficando bom. Aí você, irmão, no pain, no gain. Lembra? Tá na camiseta, caceta. Eu fiz muita cagada. Nossa. Hoje, o garoto só faz cagada por dois motivos. Primeiro, se ele seguir algum tipo de influenciador digital que faz apologia a esse tipo de droga, e aí ele já entra abusando. É abusivo, né? Ou se ele realmente não estiver inserido. Porque se ele estiver inserido, ele vai assistir vídeos meus. Ele vai assistir postagem de outros influenciadores. E lá a gente deixa claro. Hoje, se eu fosse fazer o meu primeiro ciclo, eu já tivesse... Primeiro que eu ia tentar chegar ao máximo no meu limite natural. Pra quê? Boa. Pra fazer o primeiro ciclo, o que eu entendo? Pelo menos 30, 40 de cada lado no supino. 40, 50 quilos de cada lado no agachamento. Boa. E é nessa sequência. Tô treinando bem. O meu filho ficou sete meses fazendo uma preparação natural. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Todo mundo. Mentira. Tem veneno. A molecada não acredita, velho. Por quê? Porque elas têm uma confiança no hormônio. Elas têm uma fé no hormônio. Porque como elas não usam, elas falam assim, eu não tenho shape porque eu não uso hormônio. Uma fé do caramba. É porque o cara não faz a diária, ele não fez por sete meses pra ver que dá resultado sem hormônio. Exato. Aí ele pensa isso. Legal. Eu exploraria o meu limite natural. Depois disso, primeiro ciclo, na minha opinião, uma dura por semana. Oito duras, oito semanas. Aonde você vai inibir o seu eixo. HPT. Então você vai ter que, depois disso, fazer o que nós chamamos de TPC. Terapia pós-ciclo. Que é choriumon, clomifeno, provirom. Acabou. Pronto. Básico. Básico. É o primeiro ciclo. O básico funciona. Quando eu ia sair desse tipo de ciclo? Eu ia sair desse tipo de ciclo quando eu pensasse em competir. Aí eu ia entrar em alguma coisa. Eu vejo a molecada. Renato, trembo é bom? Trembo é droga de atleta. De atleta de alto nível. Alto nível. Trembo não é droga de... Recreativo. Recreativo. Não mesmo. Droga recreativa. Ou seja, você quer ter um shape. Abdômen definido, braço legal, peitoral legal, músculos desenhados. Tirando a parte de dieta e treino. Ciclo. É. Testosterona como base, sempre. E aí você vem com os hormônios derivados do DHT. Uma oxandrolona, um estanozolol, uma primobolã. Desse tipo. Você pode usar um pouquinho de hemogenim pra aumentar a força. Você pode usar um pouquinho de anabol pra aumentar a força. Mas, trembolona, essas drogas... Ralotestim, essas drogas muito pesadas, são drogas de atletas de competição. Sim. Que a gente usa só numa fase final. É isso. Ah, Renato, mas eu conheço fulano, ciclano... Não importa. Não importa. Tô falando o que é. Muito bom, Renatão. Isso é informação clara. Porque muitas pessoas escondem. Sim. Então é legal você falar mais abertamente, realmente, pro cara entender. Galera, coloca na cabeça. Não é porque falam que a trembolona é o melhor e que define, que deixa o corpo do sonho. Isso é pra um atleta de alto nível que vai subir no melhor. No extremo. Ele já faz tudo. Eu detesto trembolona. Não, então, tá maluco. Arregaça com o corpo, velho. Com a mente. Com a mente, isso. Ele quebra tudo.